O Diogo Vilasboas93 manda aqui, Borgo Rei dos Nerds, você pensa em ressuscitar o quadro Borgo Me Ajuda? Não. Às vezes uma versão para o Homem do Campo falando sobre sua horta no Borgo Rural. O Borgo Rural, ele... Um homem independente. Não, é que esse... O Borgo Me Ajuda era muito... Há outros tempos, eu tava com... Eu gosto de evoluir. Eu gosto, tipo, o meu negócio agora, o que eu quero fazer agora, o que tá me... Na época eu gostava de falar besteira. Eu não tô mais curtindo falar besteira, entendeu? Tipo, pela besteira. Eu gosto de falar quando eu tô com vontade de falar. Não cansa essa porra? Cansa pra caralho. Era uma época que eu estava mais engajado em falar besteira, tava me divertindo com isso, a coisa tava acontecendo nesse sentido, dando dicas amorosas e tal. E, tipo, pô, era bem idiota, na verdade. Era você tentando ser teen, tentando fazer as listas do YouTube. É, tipo, beleza, tava mais novo também, já faz uns 10 anos, entendeu? Ah, porra, faz tempão já. É, mas... Puta... Não vou voltar. Não é o tipo de conteúdo que eu tô com vontade de fazer. Podia ser um negócio mais business. É que quando o cara fala, volta o Borgo, me ajuda, ele quer aquilo, entendeu? Entendi. A galera quer aquilo. Ele quer aquela experiência. Tudo bem que esse cara tá falando aqui, pô, volta, faz com dicas do homem do campo. É. É, né? Mas ele é a mesma pegada que ele imagina, né? É. É, mas eu acho que o que eles querem é ver você mais humano, na verdade. É, o que eu tô, assim, que hoje, por que que eu voltei pro conteúdo? Porque eu falei, puta, porque eu falei, nossa, eu preciso voltar pro conteúdo. Eu voltei pro conteúdo porque eu tava com vontade de voltar a falar de nerdice, que tava meio solitário na minha, né, sem a redação, que eu tinha pra falar nerdice e tal. Eu falei, puta, eu preciso voltar pro conteúdo, veio a oportunidade de criar o canal da Ruro com a Cinemark, é, e aí eu falei, tá, mas, puta, eu saí porque eu tava cansado, por que que eu vou voltar? Falei, porra, eu voltaria pra fazer o que eu não, que eu não, não fiz. E é justamente fazer um tipo de conteúdo que não é um conteúdo pra agradar o algoritmo, é um conteúdo pra... Agradar você. Que eu me sinta bem fazendo. E até agora, todo conteúdo que eu fiz, eu me senti bem fazendo, sabe? Que é um conteúdo que a gente tá chamando de deep nerd. Da hora. O deep nerd, que é aquela, cara, o que que nós vamos falar, puta, vou falar de zumbi? O foda que o nerd tá tão disseminado que tem que existir o deep nerd, não. É. Sim, mas agora pra você saber o que que é o nerd, realmente o que é o nerd, tem que ser o deep nerd. É o deep nerd. Porque o nerd meio perdeu o conceito, todo mundo quer ser nerd, tá ligado? É o deep nerd, o deep nerd é isso, você vai lá na origem, no âmago da coisa, analisando o DNA na essência da parada, faz um contexto histórico, por que que aquilo aconteceu naquele momento e não 10 anos depois, tipo, eu faço análise, você perguntou do Locke, né? Eu faço análise de todos os episódios do Locke. Análise de uma hora. E que é do caralho, eu passo o dia estudando, passo o dia... É do caralho fazer uma análise estética do Locke, uma análise pra ver se o Locke tá certinho com o contexto canônico das HQ. Tem um pouco disso, tipo, o episódio da semana passada a gente falou, falou um pouco até da arquitetura do lugar lá, que é a Autoridade de Variância Temporal. Caralho, você é super nerd. Ah, cara, mas é o que me empolga, sabe? Porra, mas não é gostoso falar de um bagulho que tu gosta de verdade. Ah, caralho! É pra isso que... É, tipo... Porque a gente tá vivo. É. Porque se a gente tá falando do que é realmente verdadeiramente importante pra gente, a gente tá cumprindo o nosso papel universal. Porque a gente tá pondo pra fora aquilo que pra gente é o mais importante. Isso não é um filtro universal, porque o que é mais importante pra gente, ele é trazido pra nós de algo que a gente realmente não entende hoje em dia. A gente pode dizer que é Deus, pode dizer que é o Universo falando com a gente, mas é algo que é fundamentalmente importante pra nós como seres. E muitas vezes a gente é obrigado a negar essa importância fundamental pelo contexto econômico e estrutural da sociedade, que a gente tem que ganhar dinheiro. Caralho! Caramba! É isso. Muito belo. Esse momento é da hora, eu gosto. Eu gosto do momento, Monero.